Oi, teguiriguidu, cara de boi, já tô preparada aqui pro carnaval, já ó sambando na sapucaí Só que não é assim que a gente samba na sapucaí, né? A gente vai assim! E primeiro, como eu já disse aqui em outro vídeo, eu gosto de usar o leite de magnésia Philips como primer Porque ele controla a oleosidade, a maquiagem acaba durando muito mais tempo Então ele é o melhor primer pra você ir dar aquela sambada no carnaval Até porque vai tá um calor Tinguiriguidu, tinguiriguidu Ei, meu Deus, ó lá, ó lá, tão olhando pra mim Tão vendo como é que minha maquiagem tá maravilhosa Porque eu tô arraso, fazer o que, tem? Eu vim pra brilhar, pai Tinguiriguidu, tinguiriguidu Meu Deus Uh, eu hein, isso não vai acontecer comigo não Vamos passar já, agora, pra não esquecer Beleza? Com o algodãozinho ali, eu passei toda a minha pele Você já nota na hora que ela fica bem sequinha e maravilhosa E você por cima pode sim passar um hidratante Então dá aquela equilibrada, uma pele hidratada, mas não oleosa E pra cobrir minhas marquinhas de espinhas, né? Porque eu quero que a maquiagem fique muito boa, né? Eu vou passar um pouquinho de corretivo verde Você deve olhar, né, na loja de maquiagem e falar Corretivo verde? Que loucura! Pra que que serve isso aqui? Eu, hein? Na verdade, ele é muito bom porque Ele se mistura com o vermelho da sua pele E acaba neutralizando Então o seu rosto fica lisinho como a pele de neném Na hora que você passa a sua base por cima Embaixo do olho, ali, naquela parte da olheira E também no bigodinho Eu passei um corretivo um pouquinho mais salmão Que também ajuda a neutralizar essa cor que tem nessa área E a tua pele vai ficar igual pele de bonequinha Passando a minha base ali, sujando do cabelo Mas eu ainda não estou vendo E em forma de listrinha, assim, ó Como se eu fosse uma guerreira amazona Nem sei se guerreira amazona usa um negócio desse Né? Mas não estou falando Então tudo bem Assim eu passo uma quantidade ideal no meu rosto E vai ficar bem espalhado E vai pra aquela coisa que num lado vai ter muita base E no outro lado vai faltar base Na hora que eu começar a espalhar vai estar tudo bem homogêneo É claro que, considerem que eu estou fazendo uma maquiagem arraso Para usar de noite Para uma maquiagem forte Não é uma maquiagem pro dia a dia Porque se fosse uma maquiagem no dia a dia Pessoas normais usariam muito menos base Fariam muito menos reboco Eu, no meu dia a dia, faria exatamente a mesma coisa Que não faz diferença nenhuma Vou espalhar com essa esponjinha aí, ó De silicone Que eu não tenho uma certeza, na verdade Se eu gosto ou não gosto É aquele caso de Ai, super amo Ai, no dia Ih, olha, olha Foi falar Fui falar mal da esponja que acontece Já, né? Ai, tudo bem Vida que segue, vida que segue Eu gosto dela porque ela não desperdiça nem uma gota de produto Isso é maravilhoso Só que às vezes, dependendo do estado da minha pele Eu tenho a sensação que ela não absorve Que ela não faz com que a base entre e penetre no meu rosto Fique aquela coisa natural Fica meio superficial Não sei, não sei Vocês entendem Mas também tem dias que fica maravilhoso, né? Vai saber? Sei não Então eu peguei um pincelzinho desses de dual fiber E fui dando uma outra passada por cima Pra deixar bem absorvido e tirar o excesso de base que ficou Vou fazer a sobrancelha Tô usando esse gelzinho aqui da Anastasia Beverly Hills Que eu sou muito cheia Que mentira Você pode usar qualquer um, tá, gente? Só porque é o único que eu tenho E é, né? Vamos passar Peguei um pincelzinho ali, ó Chanfrado Que é o nome desse pincel Que ele é fininho Mas ele é tortinho na frente Começo sempre pela parte de baixo Fazendo um risco Lá do começo da sobrancelha Até o final Respeitando a curva E a parte de cima da sobrancelha Eu faço diferente Eu não começo o risco lá do início Eu dou um espacinho de um dedo E aí eu começo o meu risco Por que que eu faço isso? Pra não ficar aquela sobrancelha 100% preenchida Aquela sobrancelha tão falsa Aquela sobrancelha, hum, que... Aquela pesada no rosto Isso daí fica uma sobrancelha assim Marcada Maravilhosa Diva Mas Fica natural Fica bonito Então eu preencho todo o centro da minha sobrancelha também Eu começo mais forte no canto E vou usando o excesso ali Quando eu vou caminhando pro centro da sobrancelha E na parte ali do cantinho Que eu não fiz aquele risco lá em cima Eu só dou uma jogadinha pra cima Pra ele ficar um pouquinho mais claro Esse é o segredo Com um corretivo e um pincelzinho de precisão Eu vim fazendo todo o contorno ali embaixo da sobrancelha Pra ficar bem bonito Bem marcado Isso é algo que nem sempre eu uso no meu dia a dia Mas quando eu quero fazer aquela Ah, maquiagem Aí eu faço E eu contorno exatamente do mesmo jeito ali na parte de cima E vai ficar essa sobrancelha linda Com esse movimento maravilhoso Eu tô viajando da maionese Não, mas tudo bem Paletinha Que é a minha paletinha mais antiga Gente, eu amo essa marca Que é a Manly Que você paga super barato também Que hoje eu tô das baratesas E ela tem 120 cores assim Maravilhosas e super pigmentadas Eu peguei esse marronzinho terra aí E eu tô fazendo uma maquiagem normal Porque eu quero passar isso pra vocês Que vocês podem fazer uma maquiagem normal E por cima, por exemplo Se você chegou no trabalho Chegou de algum lugar que você já estava maquiada Você pode criar a sua maquiagem do carnaval Em cima da sua maquiagem normal Sacou? Então tá Dei aquele esfumado normal Que vocês já sabem o que eu sempre faço Assim, dando aquela gatiadinha no canto Passei também um pouquinho de rosa Que muita gente não entende muito bem Mas é maravilhoso É uma coisa viciante Você olha e fala assim Hum, não sei Aí você usa o quê? Usa três dias Você já fica Mas é muito bom Maravilhoso Você tem uma Barbie Pois é Você devia experimentar Foi muito bom Dei aquele esfumadinho ali, ó Só no cantinho Bem bonitinho Aquela maquiagem bem clássica Que você também clareia o canto dos olhos Pra ficar assim Um olhinho mais aberto Eu costumo chamar de um olhinho mais princesinha O importante pra essa maquiagem ficar bonita E ficar discreta É você não deixar pra marcado É claro que uma maquiagem rosa assim Porque ele tá tijolada de maquiagem rosa no olho Vai ficar muito forte Vai ficar marcado Mas quando você deixa tudo esfumado Parece que tudo está ali exatamente onde deveria estar E ó, pra quem não tem muita habilidade de passar delineado Eu vou explicar exatamente o passo a passo que eu faço Eu começo passando ali no cantinho Pra já marcar Depois eu posiciono meu pincel ali na parte do canto externo No tamanho que eu quero que vá o meu risco E eu trago de uma vez só Quase até metade Eu preencho a parte de baixo Porque vocês viram que eu já trago exatamente na altura que eu quero E depois eu ligo aquela parte que eu fiz lá no cantinho interno Com a parte que eu fiz do lado de fora É muito simples É só você ter muita calma E praticar, né? Porque a prática leva à perfeição Cílios postiços Porque é uma coisa assim também Que a gente nunca usa A gente acha que tá tudo bem Só que quando a gente usa E alguém fala Hoje você não vai usar cílios postiços Você fica Não, não tem como viver Agora eu tô indo pro corretivo Que é esse Fit Me da Maybelline Que eu acho muito bom Passei embaixo do olho Como também uma amazona Uma amazona grega Passei ali no picodinho também Na testa No meio do nariz E aí com a minha esponjinha Que é entre tapas e beijos Eu fui espalhando tudo E deixando bem homogêneo Agora, antes de tudo Eu já pego um pó Pode ser um pó marrom Mas eu prefiro um pó translúcido Que aquele branco Que ninguém nunca sabe pra que que serve Porque se eu não passar esse pó Pra dar uma selada A base lá não vai fixar tão bem E aí quando você terminar Vai tá tudo cheio de marquinhas de dedo Não vai tá aquela coisa de maquiagem recém feita Então toma esse cuidado com o pó E agora eu venho com o contorno Porque como eu passei a base em tudo Eu sou uma pele branca pronta Para ser pintada E eu começo a reconstruir Todo o contorno que eu perdi Então aquela parte ali ó Da bochechinha assim Que dá aquela escurecida Quando você tem aquele roxinho mais magrinho Você escurece também Aí você reconstrói Se você não tem essa parte Naturalmente você constrói Porque maquiagem é isso Você se transformar em algo Que você quer ser, entendeu? Passei ali na parte da testa também No nariz é importantíssimo Pra dar aquela afinada na chulapa E também peguei esse bronzer Da Ruby Rose Que é muito bom também Ele é um bronzer Mas quando você passa Ele parece um blush Porque ele fica meio rosadinho assim E é muito bonito E iluminador, gente Esse iluminador é babado Eu paguei aqui uns 20 reais nele É por glow Eu não sei se vende daqui no Brasil Tá meninas? Mas ele é muito barato E ele é maravilhoso Sério, procure E se você não encontrar onde comprar Dá uma olhada na internet A única coisa aqui Que vocês vão encontrar Com certeza É o leite de magnésia Porque esse aí Eu a garanjo Tem praticamente Todas as farmácias Se a farmácia não tiver O leite de magnésia Pelo amor de Deus, né? Vamos procurar uma farmácia nova Porque não tem nada E eu gosto do iluminador Porque ele dá uma naturalidade Pra sua pele Você fica assim Com aquela coisa Não estou usando maquiagem Mas é um brilho Que é um brilho diferente Da oleosidade Entendeu? É um brilho natural Um brilho calculado Maravilhoso Vou passar esse batom aí Da Pausa Pra Feministas Que eu não sei qual que é Mas eu a garanto Gente Se vocês chegarem numa loja De ter o batom da Pausa Feministas Comprem porque Assim Sensacional Eu só uso o batom dela Praticamente na minha vida Máscara de cílios E agora já temos uma maquiagem Não fale aí, gente Que não fica pesado Não fica carregado Olha que meiguinha que eu tô Não parece uma bonequinha? Ah, mas eu tô tão neném Eu tô tão neném Mas isso daí Não é uma maquiagem Para carnaval É uma maquiagem Para o seu dia a dia Hum Então Vamos carnavalescar Essa maquiagem Vou pegar essa paleta aqui Que é uma paleta infantil Eu não sei se digamos Que é uma paleta infantil Que ela é da Monster High Mas ela é muito boa, gente Ela tem uma pigmentação Assim, babado Eu peguei o rosa shock E comecei a fazer ali No canto do meu olho E a ideia é você espalhar As sombras de cor de galáxia E como tem vários tipos de galáxia Com várias combinações de cores Você pode usar quando você quiser Se você quiser fazer só azul Com branco E roxo Eu quis botar um rosa Porque como eu já tô com a tiarinha Né, do unicórnio Eu quero combinar Que seja uma galáxia Unicórnio Passei ali no canto Como se fosse uma grande nebulosa E depois eu peguei um azul bebê também E encaixei ali Eu fiz dois lados iguais Mas você não tem necessidade De fazer assim Você pode fazer meio espalhado também Se você não quiser usar o pincel Você pode usar uma esponjinha É uma ideia Pode funcionar Depois que eu passei o azul bebê Eu peguei um azul mais escuro E eu fui assim Encaixando cada cor Que tem o seu espaço no rosto Mas uma cor vai entrando na outra Formando um degradê bem legal Tanto que vocês vão ver Que no final da maquiagem Vai ter um roxo ali Que eu não usei nenhuma sombra roxa Mas tem muito roxo nessa maquiagem Entenderam a ideia? Fiz ali Quando chegou no nariz Eu dei um cuidadozinho assim Pra não perder a minha expressão Então eu já subi ali pra cima Pintei ali ó Tá vendo? O roxo? Tá vendo? Ó Surgiu ali o roxo Porque eu fui misturando rosa Com azul Com azul claro Eu também peguei um iluminador puro Assim branquinho E fui passando também E foi virando essa coisa maravilhosa Também peguei um pouco de sombra E passei ali no meu pescoço Que eu acho um detalhe bem legal Pra fugir um pouco da casinha Sabe? Porque a gente sempre faz maquiagem Só no rosto Mas você fazer uma maquiagem No seu pescoço É algo que vai chamar muita atenção Nesse carnaval hein E na vida também Porque isso serve também Pra uma festa fantasia Pra um halloween E etc Só pra você fazer uma foto Tumblr pro Instagram Eu fui fazendo também Um degradê ali ó De galáxia No meu pescoço Olha o status Levanta o nariz E aparece o status Levanta o nariz E aparece o status Quando eu termino o degradê Tanto do pescoço Quanto do rosto Aí sim começa a parte Que eu mais gosto É quando a minha galáxia Começa a criar forma E você realmente vê Que aquilo lá Não é só um monte de cores esfumadas E sim uma galáxia maravilhosa No rosto Eu comecei a fazer estrelinhas Então eu peguei um pincel Bem pequenininho Um pincel de delineador Peguei tinta facial infantil Mas existem várias coisas no mercado Como delineador branco Batom branco Você pode usar sua criatividade E usar o que você quiser É importante que seja algo específico Pra pele Porque senão Pode te dar alguma alergia E não é isso que a gente quer Lá no pescoço Eu peguei uma pontinha do pincel E fiz várias bolinhas E aí com a tinta mesmo Que ficou acumulada Nas bolinhas Eu fui puxando pro lado Fizendo estrelas maiores Olha que gracinha Aí sim eu fiz os pontinhos Ligando uma estrela na outra Como uma constelação Acertei Ah, a propósito Você deve estar achando Minha voz um pouco estranha É porque eu estou um pouco gripada Só por isso E o meu nariz está ranhento Então agradeço Por eu estar falando estranho E não fazendo Aqui Obrigada Depois que eu fiz minha constelação Fiz a minha estrela Eu vou mudar um pouco mais De movimento pra essa galáxia Então eu fiz ali Uma estrela cadente Umas estrelinhas mais soltas Umas bolinhas aqui Umas ali E é claro Glitter Muito glitter Mas muito glitter Se eu pudesse enfiar Com a minha cabeça No pote de glitter Mas não pode né Então ficou esse brilhozinho Eu achei a coisa mais neném Desse mundo Uma maquiagem delicada Feminina E Discreta Não sei se é essa palavra Mas eu achei Por tipo de maquiagem Que eu geralmente costumo fazer E que você pode fazer também Se você for criança É só pedir pra sua mamãe te ajudar E aí gostou? Tchau 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 Tchau